Fala Geraldo, tá me ouvindo? E aí, tudo bem? Tá me ouvindo também, cara? Tô ouvindo sim, tá tudo bem, cara. Muito bom, obrigado, obrigado de você ter aceito o nosso convite para participar dessa nossa live aí, dessa série, chegamos na nossa oitava live, e contando aí coisas do varejo, da indústria, enfim, de tudo que... Entrevistando as pessoas importantes aí do varejo nesse momento. E aí, como é que você tá, meu amigo? Paz, tô bem, cara. Acho que poderia estar melhor se não estivesse na situação, né? Mas as coisas estão caminhando e torcendo aí para a gente passar essa fase, né? Porque nós, os mercadistas, fomos abençoados pelo fato de não ter essa interdição, mas fico pensando nos outros amigos, os outros comerciantes, os pipoqueiros, hamburgueros, demais? Pé em Deus aí que nós vamos passar isso aí, se Deus quiser, amigo. É, o pequeno varejo aí, né? Restaurante, bar, o próprio comércio de roupa em geral, né? Lojas em geral, elas estão sofrendo bastante. E aí, no Rio, já começou a abertura, não? Olha, começou gradativo aqui, entendeu? Horário limitado. Até a questão de idade também, os idosos não estão podendo frequentar. Tem horário de 10 até as 16 horas, mas, gratativamente, já estão começando já, rapaz. Graças a Deus, já está começando a movimentar um pouco, né? Vamos aguardar. Bom, gente, para quem não sabe, o Geraldo é lá de Barra Mansa, né? Do Rio de Janeiro. Quanto tempo da cidade do Rio da Barra Mansa? Paz, é no interior, né? Dá 120 quilômetros. Até bem que a gente é meio caipira aqui. A gente não vai muito no centro lá, não, porque o Rio está meio complicado. Dá 120 quilômetros, mas é uma cidade maravilhosa, cara. Quem conhece, gosta. Ah, 120 quilômetros já é do lado, pô, pertinho. É, né, cara? Pertinho, pertinho, cara. É tranquilo, é só descer a serra ali, já está lá no Rio, já. Muito legal, muito legal. Bom, Geraldo, eu vou começar pedindo para você, falando aí. Se apresenta um pouco aí para a gente, começa falando quem você é, de onde você veio, qual que é o mercado que você trabalha, quais são as suas lojas aí. Dá uma geral para a gente. Rogério, travou um pouco o seu áudio. Você pode repetir, por favor? Vamos lá. Não, só para eu pedir para você fazer aí uma apresentação. Uma introdução. Conta um pouco aí do quem que é Geraldo Aliceto, qual que é a loja. Dá uma geral aí para a gente. A realidade é a seguinte, eu sou do interior, né? E a nossa loja é a loja familiar, temos aqui quase 30 anos. Começamos aqui na década de 90, quando teve aquela crise de 89, eu acredito que os mais antigos devem lembrar disso. Eu e meu cunhado, nós trabalhávamos numa empresa aí de São Paulo, no interior de São Paulo. E naquela crise, o meu cunhado foi demitido e eu, solidariedade com ele, eu falei, poxa, espera lá, vamos fazer um negócio? Vamos montar um negócio junto, quem sabe? E assim que começou. Mas, todo no início, Rogério, para todos nós, mercadistas, acredito, deve ter ouvido esses mercadistas, é muito difícil tudo, porque você não entende de nada, apesar de eu ter uma formação de indústria, eu cheguei a fazer engenharia, mas o comércio é louco, cara. O negócio, todo dia tem uma novidade, o negócio é muito dinâmico. Então, com isso, o início foi muito difícil. Até a gente poder estudar um pouco, começar a ver as coisas, que até a própria APAS, a gente começou a seguir algumas coisas, a APAS também nos ajudou muito. Mas não foi fácil. Mas eu acho que quando você tem um objetivo, você quer trabalhar e está disposto a vencer, cara, tudo é possível. Você tem os momentos difíceis, mas trabalhar em cima disso, dos momentos difíceis, você consegue crescer. Porque se você tiver só coisas fáceis, cara, você não consegue tentar uma alternativa para melhorar as coisas, entendeu? Então, no início foi muito difícil, mas graças a Deus, com a ajuda de meu pai também, meu pai era muito conhecido no bairro, nos ajudou bastante, entendeu? Você falou que você trabalhava numa empresa no interior de São Paulo. Isso, eu trabalhei, rapaz. Que empresa era? Que área era? Isso, isso. A realidade é que eu trabalhei por três anos, porque minha área sempre foi na área industrial, manutenção industrial. Eu me formei aqui numa escola técnica muito conceituada e fui chamado para trabalhar em Pindamonhangaba, entendeu? E lá era de manutenção. O legal de indústria, cara, apesar que ela te dá muita visão de como você tem que fazer planejamento, aprovisionamento. Então, isso para a gente deu muita bagagem para quando chegar no mercado, eu falei, espera lá, muda um pouco os problemas, nós temos que trabalhar o quê? Temos que trabalhar com as mesmas ferramentas, vamos para o planejamento que a gente precisa. Aí que a gente começou a conhecer, rapaz, eu nem sabia o que era SKU, nem sabia o que era MVA de produto, eu não sabia. Na minha época, na realidade, não tinha nem código de barras. Era aquela maquininha ainda, não sei, os mais devem lembrar, o plano, acho que o RV, o Coisa Precípio, teve aquela transformação, uma coisa louca. Eu não esqueci esse número, 274, 274, cada URV era transformado, enfim. Nós, cara, nós mercadinhos já passamos por muitas fases aí e se a gente está vivo até hoje, porque nós somos fortes, porque realmente tem muitos desafios no dia a dia aí. Mas a indústria em si, Rogério, dá muito embasamento para a gente, sabe? Porque você sai com a visão de planejamento, o que se faz, porque na indústria você faz preventiva, você faz toda uma programação, você está entendendo? Então, essa bagagem da indústria me ajudou muito no negócio. Agora, eu lembro a história muito interessante, quando eu comecei no meu negócio, meu amigo, rapaz, você está maluco, cara? Largar um emprego bom, um emprego, assim, garantido para poder trabalhar com comércio, o negócio é muito complicado, isso aqui você abre de manhã, só vai fechar a noite, você não tem dia. Aí que me interessou ainda mais pelo desafio, porque eu não achava que era tão difícil como ele falou. Mas quando você entra, você vê que realmente a gente tem que ser forte, a gente tem que trabalhar, aí trabalhar vários aspectos. No decorrer da live, nós vamos falar algumas coisas que nós fizemos, nos ajudou muito. Entendeu, Rogério? Pô, muito legal. Hoje, como é que está? São quase 30 anos do São Sebastião. Quantos funcionários tem hoje? Qual o tamanho da área de venda, para a gente ter uma dimensão? A nossa loja hoje, como eu falei com você, é uma loja do interior, é uma loja pequena. Hoje ela tem 500 metros quadrados, tem em torno de 30 funcionários, por que poucos colaboradores? Porque a gente realmente procura fazer alguns processos para poder otimizar. Então, é uma loja assim, 500 metros, é uma loja pequena. Mas dá bastante trabalho, amigo. É o que eu te falei, dá bastante trabalho, porque a gente está aí no dia a dia. E a gente tem atendido lá mais a classe CDE, é o popular povão, entendeu? A gente está junto com nossos clientes lá, que tem nos mantido. E desse tempo para cá, Rogério, uma coisa que me ajudou muito foi pensar no seguinte. Nosso mercadista, nós temos que prestar atenção no tripé da nossa operação. O que seria o tripé que eu digo? Se nós não cuidássemos dos nossos clientes, colaboradores, fornecedores, que formam esse tripé, as coisas ficam difíceis. Eu acho que você tem que tentar trabalhar bem essas três áreas. Se você não trabalhar bem qualquer uma delas, você pode ter problema. Então, não adianta você estar bem com o seu cliente se você não está bem com o seu colaborador. Não adianta você estar bem com o seu colaborador se você não está bem com o seu fornecedor. E assim vai. Então, o que eu sinto, se a gente trabalhar bem esse tripé, que a gente consegue realmente sobressair e viver. E sobreviver, porque a concorrência tem muito. Você pode ter certeza que, às vezes, a pessoa acha, mas você tem muito supermercado? Não, não tem muito. Mas eu tenho lá farmácia que agora está vendendo, que o supermercado vende. Antigamente, farmácia não vendia. Perfumaria agora vende. Tem farmácia aqui, cara, que tem até aquela geladeira de picolé. Dá para você acreditar nisso? Tem chocolate, tem tudo. E o mercado não pode vender o medicamento básico lá, aquele que é sem receita, né? Ou para dor de cabeça, aquele mais simples, né? Sim, cara. Então, a gente tem muitos concorrentes indiretos. Às vezes, a gente acha que não é só supermercado. Até mesmo, sem ser farmácia, se você pensar em outro tipo de negócio, poxa, tem ali uma padaria. Antigamente, padaria vendia pão, cara. Hoje em dia, as padarias estão fazendo de tudo. Então, eu sinto que, realmente, a gente tem que tomar cuidado para, realmente, identificar os seus concorrentes. E analisar aquela popular Matisse Soate, ver seus pontos fortes, fracos, e tentar ver no concorrente. Entendeu, Rogério? Sim. E em que momento surgiu o Armazém Express aí? Uma outra loja, não é isso? Como é que funciona? Isso, isso. Qual o meu pensamento? O pensamento é, eu moro em Volta Redonda, essa loja, a primeira loja em Barra Mansa, nós estamos aqui a quase 20 quilômetros. Quando nós começamos, interessante, cara, eu levava 15 a 20 minutos da minha casa de Volta Redonda para a loja em Barra Mansa. Hoje, eu demoro 40, porque começou a ter muito veículo. Puxa vida, é desgastante, trânsito é muito complicado. E como nós moramos em Volta Redonda, aí nós tivemos ideia. Por que não abrir uma loja em Volta Redonda? Aí eu comecei a analisar, Rogério, que está tendo a tendência muito grande de você ter loja de proximidade. Uma loja dos menores, que você consiga falar com o seu público, consiga conhecer, estar próximo dele. Então, nós montamos uma loja, atende até um clientelo um pouco diferente. Lá em Barra Mansa, é a classe CDE. Aqui em Volta Redonda, é a classe AB. Entendeu? Então, mudou muito para a gente como operar isso. Entendeu? Porque é um cliente mais íntimo, você não pode falhar. É um mix diferente. Para você ter uma ideia, na outra loja minha, lá eu não vendo vinho. Aqui eu tenho uma adega, justamente para poder vinhos e bebidas mais finas. Entendeu? Lá, aqui eu vendo um queijo melhor, vendo um queijo brie. Se você perguntar ao povão o que é queijo brie, ele nem sabe o que é isso, cara. Então, para a gente, foi muito difícil entrar no negócio, mesmo sendo do mesmo segmento, você realmente entender esse cliente. E hoje, cara, se você não conseguir entender, é difícil. Então, essa loja foi mais para aproveitar esse momento de loja de proximidade. Eu acho que vai ser tendência isso. uma loja próxima ao seu cliente, uma loja pequena, onde ele consegue fazer lá a compra do dia a dia. Agora, se ele quer fazer a compra do mês, cara, ele tem a tacareja, tem os mercados maiores. O nosso foco é, olha, no dia a dia eu estou aqui. Você quer vir comprar um presunto? Quer comprar um refrigerante? Você quer vir aqui comprar um pão do seu dia a dia? Estamos aqui. E aqui você vai ter o atendimento que você vai não ter na loja grande. Nós vamos estar com você, vai estar conversando com você, vendo as suas dificuldades, chamando você pelo nome. Então, isso é o diferencial do pequeno, entendeu? Então, essa loja, a gente está tentando conciliar, tanto é com o nome armazém, que a gente queria remeter ao passado, porque no passado tinha muito isso. Realmente você poder conhecer o seu cliente, porque se você pensar no grande hoje, cara, o cliente é mais um. O cliente não quer ser mais um, o cliente quer ser ele, quer ser pessoal, ele quer ser reconhecido. Ele quer poder falar, eu conheço o Geraldo, que é dono do Armazém Express. Eu chego lá, eu tomo um café com ele, eu chego lá, ele conversa comigo. Acho que esse é o diferencial, é isso que nós estamos tentando, aqui nessa loja de Volta Redonda. Tentar estar mais próximo, não que em Barra Mansa nós não estejamos, deixar isso bem claro. As duas lojas, a gente priva muito por isso, realmente você poder atender bem o seu cliente. Então, a loja foi criada para isso, para ficar próximo, mais próximo. O meu filho também acabou de se formar em engenharia, ele está começando a se interessar pelo varejo, ele começou a ver os desafios que são. Então, a loja foi criada para atender esse público e ficar mais próximo aqui de casa, entendeu? Está sendo desafiador, Rogério. Muito interessante. Essa, o Armazém Express, tem quanto tempo? Olha, rapaz, é novinha, cara. Tem lá cinco meses. Nós inauguramos ela dia 20 de dezembro. Mas, olha, correria, amigo. Quem inaugura a loja sabe o que é correria. Inaugura dia 20 de dezembro, Sadia não entregou o Chester, não entregou o Peru Sadia. Meu Deus do céu, o que eu vou vender no Natal aqui? Então, são dificuldades. E depois que passa, poxa, isso é bom. Isso é bom que você comece a ter dificuldade e comece a criar alternativas, entendeu? Então, tem cinco meses, está muito novinha. Agora a gente está começando a ser conhecida, a fazer um trabalho com os clientes. Mas, cada dia que passa, ela tem uma venda maior, graças a Deus, entendeu? E o cliente, cara, devido a esse fato da pandemia, o que está acontecendo? Os clientes estão fugindo das grandes lojas. É muito tumulto, ele está procurando o pequeno. E está tendo muitas campanhas para ir nos pequenos varejos. Então, graças a Deus, a gente está tendo uma aceitação muito boa do cliente chegar, comprar o que ele precisa, você está entendendo? Enfim, a loja está assim. Eu estou muito satisfeito com a loja e vai dar muitos bons frutos, se Deus quiser. É legal que são duas operações bem diferentes aí, né? Muito. O tamanho do armazém é qual? É menor do que... Está em torno de 300 metros. É de 280 aproximadamente. Porque a ideia nossa é montar uma pequena cafeteria logo na entrada. Só que hoje ela não está funcionando devido a esses problemas, entendeu? Mas dá em torno de 280, 300 metros. É uma loja pequena, mas o que me fez lembrar também, acredito que você já deve ter ido várias vezes na Europa, você vê como que são as lojinhas lá. Entendeu? São lojas pequenas, compactas. Eu até brinquei com a minha esposa. Dá até uma inveja branca. Você chega lá e tem poucos colaboradores. Os poucos que tem fazem várias coisas. Lá você não tem açougue, friso. Lá chegou, pegou, entendeu? Então, a ideia nossa é tentar, de alguma forma, ter um custo profissional baixo para poder ser uma loja rentável. Entendeu? Faz sentido. E me diz uma coisa. Nesses tempos aí, essa loja não daria para contar cinco meses, coitada. Ela inaugurou e depois chegou a pandemia. Como é que foi aí o entorno aí da cidade do Rio, onde vocês estão? Em Barra Mansa, em Volta Redonda. Como é que foi aí a mudança de comportamento, os cuidados que você teve que tomar com o cliente, com o funcionário? Como é que foi isso aí? A realidade é que para a gente é tudo novo, o problema em si. Porque tem um ditado muito grande. A gente, há quem está preparado, inesperado, a gente não está, sabe? Quem poderia imaginar que ia acontecer isso? A realidade, a gente procurou, Rogério, fazer o máximo possível para poder proteger os colaboradores, os clientes. Você está entendendo? E um fato, assim, muito interessante, é um fato simples que aconteceu com a gente, que demonstra como cuidar que nós temos com os nossos colaboradores. Vocês sabem que teve muito problema de álcool gel. Não tinha álcool gel. Papel higiênico em Volta. Quando chegou o álcool gel lá na empresa, e chegou pouco. A primeira coisa que nós fizemos, olha, é um para cada colaborador levar para a sua família para se cuidar. Depois, nós vamos pensar em vender produto. Primeiro, vamos nos cuidar. Entendeu? De imediato, já colocamos as proteções ali no check-out. De imediato, já começou a usar máscara. Agora, teve uma mudança muito grande no início, cara. Teve, assim, um tumulto muito que as pessoas, poxa, será que vai faltar? Papel higiênico foi um problema sério. Aí, daqui a pouco, alguns preços começaram a aumentar. E o povão em si ficou preocupado. Será que vai faltar mercadoria? E deu aquele boom de aumento que eu acredito que a partir desse mês agora até julho vai começar mais tranquilo. Mas, em torno em si, cara, eu senti as pessoas preocupadas, os comerciantes em si. mas, aos poucos, eles foram vendo que não vai estabilizar isso, não vai precisar de ter aquela correria nos mercados, eles vão se cuidar. Enfim, nós fizemos várias coisas aqui junto até campanha aos clientes, colocando cartaz para eles se cuidarem em casa, usarem máscara, deixando aquele álcool gel logo na entrada. Nós fizemos isso logo no início que começou, entendeu, Rogério? porque muitas vezes as pessoas procuram vou ver o que vai acontecer. Não, você tem que agir rápido, você tem que tentar atender rápido aquela demanda, a demanda que eu digo desses problemas, tem que arrumar gel, eu tenho que me atentar mais na parte de limpeza, eu tenho que demonstrar para o meu cliente que eu estou preocupado com a limpeza porque a limpeza é fundamental para ele, para dar segurança para ele. Deu para você entender? Com certeza, com certeza. Eu acredito, Rogério, que esse tumulto todo acho que ele dava em todos os mercados, todos eles teve aquele início que a gente ficou meio preocupado, como é que vai ser isso? Será que não vai ter mercadoria para a gente poder vender para os colaboradores, para vender para os clientes? Será que o fornecedor vai me entregar? Porque teve muito problema de ruptura também. Eu acho que os fornecedores não estavam preparados para o papel higiênico mesmo. Teve um aumento enorme. Às vezes a própria indústria não estava preparado para produzir tanto. Deu para você entender? Mas aos pouquinhos está se normalizando, entendeu, Rogério? Tá, mas então o problema pontual foi só em item de limpeza, pensando em abastecimento. Isso, isso. É questão de... Porque o setor de limpeza cresceu muito. E principalmente essa parte de álcool, isso aí teve um momento que ninguém tinha álcool. Álcool era ouro. E tem um fato interessante que eu brincando com um amigo, poxa vida, eu imagino quem comprou álcool há um tempo atrás. Eu vou comprar uma carga de álcool hoje, cara. Você já está a metade do preço. Você já está tendo, já está tendo, assim, é muito oferta. Você tem que ter que tomar cuidado com isso. Porque esse amigo meu, com geral do céu, eu tive um problema sério. Com a falta do álcool gel, eu comprei lá tantos pallets. Só que é o seguinte, amigo. Comprei tanto, só que agora está todo mundo oferecendo álcool. Olha o cuidado que a gente tem que ter também. E está lá, encalhado, entendeu? Agora, uma coisa, Rogério, que eu queria destacar para você. Teve muito aumento de preço aí? Você sentiu muita variação de preço? Alguns. Alguns. Mas o que nós fizemos aqui? Onde estava tendo aumento, por exemplo, o feijão aqui aumentou muito, eu coloquei uma placa lá que aquele aumento era devido a... Eu estava repassando o aumento do fornecedor. Eu quase que fiz uma coisa radical aqui, cara. Sabe por quê? O consumidor acha que nós, mercadistas, que aumentamos os preços. Eles acham que a gente está aproveitando a situação para vender mais caro. Eles acham isso. Pô, mas você aumentou o preço. Eu quase fiz o seguinte, olha, eu quase coloquei lá, olha, foi nós que aumentamos, não. Quase coloquei essa placa. Que aumentou o fornecedor. O telefone do fornecedor está aqui, liga para ele. Quase que eu fiz isso. Está entendendo? Para quê? Eu ia arrumar um problema aí. Eu não tenho problema, amigo. O problema foi lá, liga para ele. Eu não vou pôr, não, que pode ter um desgaste para o fornecedor, mas que dá vontade de fazer, dá, cara. Você está entendendo, cara? É, que aponta o supermercado. O cliente tem a percepção na hora que ele está na gôndola pegando o produto, né? Isso. E acho que é você que aumentou. Ele não sabe que você apenas repassou. Então, essa comunicação nossa foi muito importante para o consumidor saber que, olha, aqui nós não estamos aumentando o preço, não. Nós estamos repassando. Inclusive, aconteceu de ter a fiscalização do PROCON na minha empresa. E chegou na empresa e pediu nota fiscal de alho, que é um alho que teve um aumento aqui, do feijão, entendeu? Do álcool. Eu simplesmente mostrei a nota fiscal. Está aqui, amigo. Está aqui o meu curso para acionar a marcha que a gente pratica. Eu não estou fazendo abuso nenhum disso. E até lamento e está aumentando, porque isso aí a gente queria que o nosso consumidor não tivesse esse problema que estava tendo, entendeu? Então, eu senti que a gente foi muito ágil nessa comunicação junto ao nosso cliente, que é muito importante, entendeu, Rogério? Muito bom. E... Olha, eu... Teve um case aí de solidariedade que você fez durante a pandemia que você ajudou um amigo aí que tinha loja no shopping. Essa história é muito legal. Conta essa história para a gente aí. A realidade é a seguinte, como eu falei, o nosso mercadista tivemos muita sorte de não ter fechado as lojas. Mas nós tivemos muitos amigos, cara, que tiveram que fechar as lojas. E eu conversando com a minha esposa... Acho que deu uma travada, não sei se foi para mim ou se foi para você. Gente, vocês estão me ouvindo aí ou não? Eu saí. Eu, pessoal, mas a gente vai... Ah, voltou, né, Rogério? Voltei. Voltei. Volta a história do começo aí. Beleza, vamos lá no início. Eu conversando, nossos mercadistas, nós demos muita sorte, nós não precisamos de fechar. Mas tem muitos amigos aí, outro tipo de comércio que fechou. E nós começamos, eu estou bem, mas o meu amigo não está. O que eu posso ver para ajudar algum amigo que tenha comércio? Aí a minha esposa falou, pô, Geraldo, quem sabe, quem sabe o shopping, o cacau show está fechado. Você conhece o cara, troca uma ideia com ele. Quando eu fui falar com o rapaz, ele falou, Geraldo, você não sabe o alívio que você vai me dar. Porque na época de Páscoa, a gente se antecipa fazendo os pedidos direto lá da empresa e eu estou lotado aqui de ovo de Páscoa, eu tenho várias coisas. Falei, não, amigo, vamos pegar a sua loja da cacau show do shopping, vamos levar tudo aonde que nós íamos montar essa cafeteria, que eu falei que você lá na frente tem a cafeteria, vamos colocar toda a parte do cacau show. Ou seja, nós montamos uma loja, ele ficou muito satisfeito, ele foi geral, isso aí foi um alívio. E o mais bacana de tudo, Rogério, disso, que eu comentei essa ajuda e coloquei num grupo aí, dos amigos que supermercadistas, olha, eu fiz isso aqui, o que você pode fazer aí? E isso aí deu uma repercussão bacana que muitos supermercadistas começaram a pensar, poxa, eu posso ajudar meu próximo, eu posso ajudar uma pessoa, porque eu tenho espaço aqui, se eu não tiver, arrumo um jeitinho na guanda. Então, o bacana desse case aí, cara, que sem a gente querer, a gente queria ajudar um, acaba que incentivou outros supermercadistas, ter a mesma ação. E isso me deixou muito feliz, que a gente, eu fiz a minha parte, eu consegui ajudar um, um amigo comerciante, entendeu? Foi muito bacana essa experiência, para a gente foi, sim, sensacional, entendeu? Muito legal, supermercado aí, ajudando um, teoricamente, um concorrente, né? Que na época de plástico, compete com a toalhinha regular, né? Mas nessa época, acho que a solidariedade que empolha mais alto, né? E tem um detalhe, eu acho que quando, quando você está em dificuldade, também em dificuldade, você tem que esquecer de concorrente, você tem que esquecer de tudo, amigo. Você tem que pensar no ser humano, você tem que pensar que ali está um ser humano que está precisando de ajuda. Então, tem momentos que você não tem que pensar se você está ajudando A, B ou C, você tem que fazer a sua parte, que nós pensamos. Independente, que eu vendi aqui, vendi menos chocolate que eu tinha, que mais paciência. Mas num todo, eu ajudei uma amiga e outra. Criam a imagem para o seu mercado. Criam a imagem que eu me preocupei com outros. E muitos consumidores não tinham onde comprar esse tipo de produto na Páscoa. Poxa, isso aqui me ajudou demais. Vários consumidores ficaram satisfeitos. O meu amigo ficou super satisfeito, entendeu? Aí depois teve o Dia das Mães e ele colocou alguma coisinha lá também para poder ajudar, você está entendendo? Mas olha, Rogério, acho que esse tipo de ação nós sempre estamos procurando fazer, independente de quem você está fazendo. O importante é você ajudar, colaborar. Acho que faz parte. Muito legal. Acho que travou de novo aí o Geraldo. Deixa eu ouvir. Vamos ver se ele... Acho que foi ele que travou. ou fui eu? Avisa alguém aí. Fala aí, gente, comigo. Ele que travou, né, Helaine, pelo que eu estou percebendo aqui. A Helaine está me avisando aí. Ih, ele caiu. Ele caiu. Ele caiu, mas ele já vai voltar, gente. Ainda não acabou, não. Ainda tem muita pergunta aqui para fazer para ele. Vamos ver se eu mando um WhatsApp aqui para ele. Ele caiu, mas eu já estou mandando um... Chamando ele aqui. Vamos ver se ele volta. Está bem legal. Essa história aí foi muito legal. É por isso que eu pedi para ele contar. Porque é o momento que você vê o mercado, né, a Cacau Show é uma concorrente, né, deitoricamente do supermercado. O supermercado tem a linha de Páscoa dele regular para vender. A Cacau Show entra com aquela linha de vários produtos. Briga em preço, briga em qualidade, briga em em mix, né. E aí o que acontece? Ele, com esse amigo o shopping fechado, o cara não tinha como vender os ovos na Cacau Show. E ele chamou. Por isso que eu pedi para ele contar essa história que mostra que o... Como o varejo aí foi... Olha, ele já voltou aqui, ele já está entrando. Como o varejo foi... Foi importante aí nesse momento. Voltei aí, Rogério. Pronto, a você aí de novo. Eu pensei que era você que tinha caído, cara. Eu pensei que era você. Por isso que eu tirei. O meu estava no Wi-Fi, eu tirei. Estou no 4G. Está indo melhor agora, pelo menos. Show de bola, cara. Mas completa aí. Sim. Não, a gente... Foi isso aí. Eu estava... Acho que você terminou bem a história. Antes até agora de mudar, vou só avisar o pessoal que está aí nos assistindo, que a live fica 24 horas no Stories, para quem quiser assistir. ela depois editada vai para o nosso... Vai para o nosso canal do YouTube e também lá no portal da Super Varejo. www.supervarejo.com.br Quem quiser ver um pedaço, quem quiser ver de novo, quem quiser indicar para alguém ver, ela fica aí, tá? A gente não perde ela, não. Bom, vamos mudar um pouco de assunto agora, Gerardo. Vamos lá. Além do supermercado aí, tomando conta dessas duas operações bem diferentes aí, dois públicos diferentes, dois mix diferentes, você também é cofundador de uma incubadora de startups, né? Alcateia.com. Conta para a gente aí dessa Alcateia, como é que é isso? É focada no varejo? Como é que é? Ah, cara, é uma história muito bacana, cara. A realidade é que a gente já tem um tempinho em supermercado. E no passado, você tinha muito problema de tecnologia, problema de ferramenta, de sistema, tá? Então, há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu falei, poxa vida, eu estou tendo tanta dificuldade de algumas soluções, por que eu mesmo não criei essas soluções? Eu cheguei, Rogério, até mesmo colocar na massa, programar. Tanto é que o nosso sistema inicial, cara, foi criado por mim mesmo, porque a gente começou por a necessidade nossa, você está entendendo? Só que chega um ponto que a gente não consegue mais, é, varejo, programação, não dá. Então, o que que nós fizemos? Voltou? Ok. Então, o que que nós fizemos? Essa Alcateia, eu já tinha um sócio na outra empresa de... Opa! Voltou? Voltou. Está dando umas travadinhas. Está dando umas travadinhas. Agora vamos lá. Ah, normal. Acontece isso, sem problema. Mas o que eu estava te falando da Alcateia, a realidade é que eu sempre gostei de... Como eu vim de indústria, a indústria era muito tecnológica na época. E eu percebi que o varejo precisava de... Precisava de tecnologia. Tanto é que, na época, eu mesmo cheguei a fazer a programação dos nossos sistemas lá. Sistema de retaguarda. E depois eu comecei, poxa, como que é bacana você conseguir, com tecnologia, ajudar o seu negócio? Entendeu? Então, nesse período, já tem mais de dez anos essa empresa, e há dois anos atrás, rapaz, nós nos unimos a dois amigos que tinham uma empresa de agência, para vocês terem uma ideia, uma empresa de tecnologia, juntou-se com a agência de publicidade. Aí a pessoa, pô, mas o que tem a ver tecnologia com publicidade? Só que essa pessoa de publicidade era tudo a ver de marketing digital, os caras eram muito bons nisso, nós éramos amigos que faziam muitas coisas juntas. Então, nisso daí, o cara falou, poxa, então vamos agora transformar o que o parejo... travou um pouquinho de novo aí. Vamos ver se volta, tá dando umas travadinhas aí. coisas da modernidade, coisas da modernidade. Vocês estão me ouvindo ou fui eu cair, gente? Dá um alô, alguém aí, só para eu... Tá, volta. Você travou de novo aí. Mas eu pensei que é você que está travando, cara. Não era você. Eu estou achando que era meu hotel, gente. Oi? Não, foi contigo aí que caiu, que estava voando aí. Cara, é brincadeira, hein? Eu pensei que não estava caindo. Eu estou falando aqui, mas é o seguinte, como eu falei com você, essa empresa de Alcatea, eu já tinha uma empresa de tecnologia junto com um amigo e essa outra empresa, que é uma empresa de publicidade na área digital. Nós só éramos amigos muito tempo, fazia muitos trabalhos juntos. Pô, pera lá, vamos juntar isso daí, vamos criar uma empresa única para poder a gente focar no nosso negócio que é varejo. Tanto é, Rogério, que toda a solução que a gente faz, primeiro a gente pensa em nós aqui do varejo, supermercado. O que pode ser feito que pode ser ajudado? Então, com isso, cara, essa empresa começou a ter muitas solicitações de soluções. Você entendeu? Por quê? Porque como nós somos supermercadistas, a gente procura fazer uma coisa com muita simplicidade que funcione. Porque não adianta você criar ali uma coisa muito sofisticada e as coisas não funcionam. Nós queremos coisas simples. Então, essa Alcatea tem criado vários aplicativos para o mercado, principalmente no varejo, que ajudam muito nós, supermercadistas. Ok? Inclusive, nós estamos aí com o escritório em São Paulo, na Avenida Paulista. Não sei se você conhece o Cubo Itaú, onde você reúne vários startups. Então, nós temos aí São Paulo, a Farejeiro, que é onde o startup está despontando bastante, que é a Grupo Pequeno Varejo. Caiu ou eu que caí agora, amigo? Deu para o ouvir? Deu uma travadinha, mas... Não, não. Deu uma travadinha, mas estamos te ouvindo. Espera aí. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Ah, tá. Entendi. Porque eu pensei que é você que está ganhando. Eu, enfim. Então, cara, essa empresa veio para poder criar soluções, Rogério, para nós, pequenos varejistas, pequenos mercadistas. Porque nós, nós pequenos mercadistas, nós temos limite de recurso. Então, não adianta que é uma coisa muito sofisticada. Nós queremos coisas simples que funcionem. Então, a Alcatel, ela cria aplicativos. Nós temos aplicativos aí que é usado no Brasil todo. Nós temos cliente de Curitiba, no Rio, em São Paulo. Inclusive, nós estamos aí no Cubo Itaú. Não sei se você conhece o Cubo Itaú em São Paulo. Nós temos vários startups. E o farejeiro, cara, esse aplicativo que nós montamos dentro da nossa loja, ela ajuda demais o pequeno varejo. O pequeno varejo vai ter condições de ter uma visão geral da empresa dele sem precisar de estar integrado com retaguarda. No próprio APP, ele consegue saber o que ele vendeu, o que ele comprou. Como é que está o CMV? Às vezes, cara, o pequeno varejo, ele se perde porque compra muito e vende pouco e não tem o que pagar. Então, a gente já mostra para ele, olha, esse CMV não está legal. Você não pode comprar mais do que você vende. Você cria o limite para você. Olha, esse produto aqui está vendendo muito. O que você faz? O seu preço está fora de mercado. Olha o que você vendeu ontem. Como está hoje a sua venda. Olha esses produtos. Então, a gente procurou pegar a nossa experiência de supermercado, trazer para o explicativo e para levar para o pequeno varejo. Porque o médio, o grande, ele já tem a sua, ele já tem toda a sua parte tecnológica, tem toda a sua retaguarda. Agora, o pequeno sofre muito com isso. Então, a ideia nossa é realmente ajudar esse pequeno varejo. E para você ter uma ideia que eu fico muito feliz, nem é pelo negócio em si, é por poder um pequeno varejo pegar aquilo ali e estar ao alcance dele. Pô, Geraldo, isso aqui me ajudou demais. Agora eu consigo analisar isso, consigo analisar aquilo com muita simplicidade. E o legal de tudo da internet, Rogério, que você cria aplicativos, apps, que são a um custo baixíssimo para os varejistas, para o consumidor final, e tem muita coisa importante, muita coisa que traz para ele, entendeu? Então, o Cater veio para isso, para realmente trazer soluções simples a um custo baixo para o pequeno varejo, entendeu? Principalmente supermercadista, entendeu? E quem quiser conhecer essas startups aí, essas soluções, como é que faz? Olha só, eu falei de você, nós temos várias startups, nós somos um incubador de startups. A que saiu agora, recente, chama Faregeiro. Se a pessoa quiser saber sobre Faregeiro, o que é que põe lá? www.faregeiro.com.br Ali ele vai dar uma analisada e outra, o que é que nós fizemos? Nós sentimos também que nessa pandemia teve muito problema de delivery. Nós estamos ajudando o pequeno varejo a poder entrar no mundo digital para poder vender também. Que é uma coisa interessante, porque eu estava vendendo um WhatsApp, meu amigo. O WhatsApp é um desespero. Um cliente manda um negócio para você, daqui a pouco ele pede, mas qual o preço? Mas manda uma foto. Daqui a 20 minutos a gente responde, ah, não quero essa não, manda outra. Rapaz, foi um desespero, quem vende aí no WhatsApp sabe como é que é. Então, até nisso, pô gente, o varejo pequeno vai ficar fora desse mundo. O WhatsApp ajuda, mas não tem como. Uma atrás da outra mensagem, uma pessoa falou, já está lá embaixo, daqui a pouco ela manda, está lá em cima lá. Aí até você achar. É desesperador isso daí, entendeu, amigo? Aí nós falamos, vamos manter esse pequeno aí também, bó. Isso tudo, Rogério, o que é legal, o que eu penso, primeiro, vamos testar conosco. Vamos ver se vai funcionar o negócio. Não vamos colocar no mercado uma coisa só para dizer que tem. Funcionou legal? Você chancela isso, chancela? Então, vamos colocar. Enfim, o farejeiro, o outro também que é interessantíssimo que é o Opto. O Opto, ele faz toda a análise de conformidade da sua empresa. Com os grandes problemas nossos também, que acontece muito, é você não ter conformidade na sua operação. E se você criar processo, criou processo e passou a auditar esse processo, você consegue se organizar, você consegue crescer. Então, essa outra ferramenta que é o Opto, o que ela faz? Ela mantém você em conformidade com as suas operações, com os seus processos. Porque a coisa interessante, Rogério, se você fizer o seguinte, se você criar um processo hoje, se você não auditar, daqui a um mês já não tem mais processo, já está tudo bagunçado. Infelizmente, ele se perde no caminho. Então, isso acontecia muito com a gente. Então, o que acontecia com a gente no passado, gente, está acontecendo isso. Vamos criar soluções para a gente poder não ter esse problema. Então, o bacana dessa empresa nossa é que ela vai em cima dos problemas que a gente está tendo. Você está entendendo? Em cima dos problemas. Vou dar exemplo simples para você aqui. Rapaz, quase que eu estive aqui na emissão de nota parada porque o meu certificado digital estava vencendo. Vencia no dia seguinte. E para você renovar, para você renovar, você tem que fazer o seguinte, você tem que programar com alguém que faça, isso é um CDL, alguém que faça, sei lá. Olha o problema. Olha, o problema do certificado digital é enorme no pequeno. Vamos colocar nesse aplicativo para ele ser avisado. eu acho que quando der problema lá desse certificado digital, ele tem que ser avisado para ele poder ir fazer. Então, isso é interessante. A gente começar a ver os problemas que nós estamos tendo e fazer coisas para poder analisar esse problema do pequeno. Volto a dizer, o grande, o médio, tem tudo isso fácil. Agora, o pequeno sofre muito, entendeu, Rogério? Então, essa alcateja está indo para ajudar esse pequeno varejista, cara. Entendeu? Muito legal, muito legal. e, bom, então, para conhecer, tem como conhecer todas as startups que estão lá? Para você conhecer todas é alcateja.co. É corporação. Metido isso, né, cara? Você fala que é corporação o negócio. Alcateja.co. Incorporação, entendeu? Lá você tem várias soluções. Você tem várias soluções para o varejo. Eu, por exemplo, eu não recebo mais vendedores atacados para fazer cotação. é tudo online. A gente faz tudo via web, entendeu? Então, isso aí são coisas que ajudam muito. As pessoas que estão nos assistindo, ouvindo aí, elas dão uma olhada lá, porque pode ter uma solução lá que vai caber na necessidade dela. Entendeu? E pensar que foi feito por um supermercadista, por uma equipe supermercadista, pensando supermercadista. Acho que é muito importante isso. Entendeu, Rogério? Ou seja, alcateja.co. Entendeu? E fica a dica aí para o pessoal entrar, olhar, conhecer as soluções que tem. De repente, tem alguma coisa ali que se adapte ao varejo dele, à loja dele, que ele pode recolocar em prática e ajudar a desenvolver. Muito legal. Outra coisa interessante. Por eu ser supermercadista, eu vejo a dor do supermercadista. Então, muitas vezes, eu falo diretamente do supermercadista. Apesar de nós ter uma área comercial, como eu gosto de varejo, gosto de supermercado, eu vou... Ajuda. Aquele que já tem 50 check-outs, esse cara já está grande. Aquele pequenininho que tem um, dois check-outs. Então, eu faço questão de ir lá, conversar. Eu me envolvo tanto com esse cliente, eu começo a falar de supermercado. esqueço, esqueço um pouco com a tecnologia. Vamos falar de mim. O que você está fazendo com esse negócio aqui? Você está aplicando gerenciamento de categoria aí? Deixa eu te explicar um pouquinho aqui. Vem cá. Você para aqui e dá a solução para o seu cliente. Eu me envolvo com o cara, tem hora que eu até esqueço. Pô, não. Para esse negócio de mercado, você está esquecendo do ETI. Não, cara, porque isso aqui é importante para ele também. Não adianta o cara ter tecnologia, você não tem uma coisa arrumada, você não tem gestão. Então, acaba que... Eu me empolgo tanto, então, Rogério, com essa parte, com tecnologia, varejo, isso é uma coisa que eu brinco aqui. De começar a falar, a gente teria aqui o resto da noite para falar disso, entendeu, cara? Mas vamos lá. Diga lá. Muito bom. O papo está bom para caramba, pô. Eu vou agora entrar um pouco do lado do consumidor. Certo. Como é que você vê aí o pós-pandemia? Tanto com o modo de consumir quanto o próprio cliente em si, o consumidor. Como é que você vê ele? Você vê que vai mudar, não vai mudar? O que você acha? Rapaz, esse negócio aí de futuro, eu brinco, é igual a economista. Aí o que é que a economista faz? Início do ano, ele fala, olha, o PIB vai ser tanto, a inflação vai ser... Daqui a um mês depois, ele volta, o PIB agora vai ser tanto. Aí depois ele volta mais dois meses. Agora não, o PIB... Então, cara, o futuro a Deus pertence. O que eu acho que a gente tem que ficar atento é o seguinte, mudança de comportamento com certeza vai ter. O e-commerce com certeza vai crescer cada vez mais. Então, eu acredito que vai... Nós vamos passar uma fase meio difícil, porque eu acredito que está pintando a recessão aí, com certeza. Então, nessa recessão, o bolso do cliente vai ficar menor, a gente vai ter que arrumar soluções para esse cliente, tentar de alguma forma o que fazer para poder colaborar com ele também, acho que isso é importante, porque vai ter muitas empresas disputando um bolso vazio. Isso vai acontecer, você está entendendo? Porque o cliente, ele vai ser assim um pouco mais, ele vai ficar com um pouquinho mais atrás, ele vai pensar no seguinte, poxa vida, será que eu posso comprar isso? Como que eu posso fazer? Então, não é tempo de tomar esse cuidado, porque eu acho que vai haver uma certa precaução do próprio consumidor nas compras, você está entendendo? Isso eu acho que vai acontecer muito. E eu acho que quem tem condições, quem tem condições, não vai sentar tanta cabeça, mas acho que a maioria, principalmente o público, o cliente atende, caiu, caiu, voltei, estou no ar, como é que está? Não, agora voltou, agora deu uma travadinha, mas foi. Rapaz, eu acho que é você que está travando aí, cara. Você que está travando. Mas vamos, então, o que eu estava te falando, cara, eu acho que realmente, eu vou passar uma fase, eu tenho que tomar muito cuidado, conhecer cada vez mais esse cliente, ver a necessidade, adaptar o seu layout, você está entendendo? Para poder realmente ver quais são as categorias que pós pandemia está crescendo, o que não está crescendo, o que eu estou precisando. importante, eu falei lá no início, do tripé, agora, depois, você tem que estar principalmente com o tripé, aquela perninha do consumidor, esteja junto com o seu cliente, vê a necessidade dele, o que está acontecendo, não só com o seu cliente, junto ao seu consumidor, junto ao seu fornecedor, porque provavelmente, provavelmente, vai ter mudança de produtos, um cliente, ele comprar um produto, opa, vou comprar esse A-1 aqui, que vai me atender, porque o bolso está apertado. Então, a gente tem que ficar atento a essa mudança, até de marca também. Acho que isso vai acontecer, entendeu, Rogério? A pessoa vai ficar um pouquinho mais preocupada em ficar gastando, ela vai começar a ter, vamos ver, qual que é o compatível aqui que vai me atender bem? Esse aqui, então, o preço é um pouco melhor. Então, acho que isso vai acontecer muito. Agora, uma coisa, Rogério, que eu gostaria de comentar com você, que é um sentimento que eu tenho, eu acho que nós, mercadistas, nós temos que pensar para o futuro, futuro não, já pensar no presente. O que que a minha loja traz de experiência para o meu consumidor? Isso é fundamental. Porque eu acho que o consumidor, ele vai procurar na sua loja, ele não vai procurar só produto. Por que que ele vai procurar produto? Se ele quer produto, ele vai no e-commerce, vai lá e pede. Está ali, ele vê a foto e compra produto. Se ele vai na sua loja, ele está procurando uma experiência de compra. O que que eu posso propor de experiência de compra para o meu consumidor? Isso é fundamental, a gente analisar isso. Não pensar, pô, pera lá, o consumidor está aqui só para comprar e vai embora? Ele está tendo alguma experiência? Ele está tendo experiência disso, daquilo, daquilo, opa, isso é importante. Quando eu digo experiência, será que eu tenho, será que eu estou organizado de tal forma que eu estou oferecendo uma solução de compra para o meu cliente? Ou quando ele entra meia-gonda, ele fica todo perdido? Está pegando o gancho do que você falou, eu vi uma pergunta aqui, que alguém perguntou, acho que foi a Rita, se eu não me engano. Você pensa em fazer alguma alteração de layout para atender esse novo consumidor? Não o novo consumidor, mas ele vai estar preocupado com segurança, com contato? Você pensa em alguma coisa nesse sentido, alguma mudança de layout aí? Olha, a realidade é só, a Rita, eu acredito que o consumidor também vai ter muita preocupação com segurança, entendeu? Então, vai ser mudado, na medida que a gente houver, pô, está havendo a necessidade de X mudança, nós vamos fazer. E fatalmente, fatalmente, haverá mudança sim. Só que você tem que perceber qual mudança que o cliente está exigindo. Porque não adianta também, Rogério, você começar a mudar tudo sem fazer essa pesquisa do consumidor, sem analisar que mudança você está precisando de fazer. não você toma uma atitude, pô, não era bem isso que o consumidor esperava, não era bem isso que eu estava tratando a segurança. A segurança, ele entendia se eu tivesse aqui um passador de carrinho aqui para poder pulverizar isso. É isso que ele esperava de segurança. Ele não esperava de eu ter lá só um álcool já para pôr na mão dele. Então, por isso, para a gente poder ver como nós vamos mudar, você tem que sentir qual o comportamento do consumidor. Porque você muda baseado em comportamento. Entendeu? E se você tiver condições, poxa, a tendência, a tendência é isso. Toda a minha operadora de caixa, independente ou não de pandemia, vai ter que usar a massa, vai ter que usar a proteção. Aí você tem que analisar isso. Entendeu? Você tem que ficar atento às mudanças, o que está acontecendo para você acompanhar. Mas respondendo a Rita, eu acredito que sim. vai haver sim mudança de layout, com certeza. São mudanças aí do cenário que veio para ficar, ou virão para ficar essas mudanças. Deixa eu te perguntar uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo. Qual foi o teu momento super varejo? Como que você viu que você ia trabalhar com varejo, viver com varejo? Você que era um cara lá de indústria, que você contou lá no começo para quem entrou aí no meio da live. Você veio lá da indústria e resolveu ter um varejo. Quando você falou, pô, isso aqui é o que eu quero, isso aqui é a minha vida. Rapaz, por incrível que pareça, eu tive esse momento quando eu percebi a dificuldade do varejo. Achei que era desafiador. No momento, logo no início, o rapaz, chegou um vendedor lá para mim lá. Geraldo, isso aqui vende demais. Pode comprar 30 caixas desse aqui, que isso aqui vende muito. Eu bobo, inexperiente, não tinha nada. Ah, vou comprar isso. Comprei 30 caixas. Fiquei com uns 3 anos com aquele negócio lá. Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro até hoje. Por que eu fui comprar isso? Depois que fui analisar. Era tipo um negócio de marmitex, aquele para fazer marmitex. O cara me vendeu 30 caixas daquilo. Acho que vinha 24 ou 50 em cada caixa. Aí eu falei, poxa, é desafiador esse negócio. Negócio que desafia demais. Então, eu vou cair para dentro disso aí. Aí que eu percebi porque quando você tem desafio, Rogério, você começa a perceber a mudança. Olha, eu gostei.